Olha, meus amigos de Queimados, eu quero convidar todos vocês para que compareçam na posse da nossa nova diretoria do partido na cidade de Queimados. Vai ser dia 1º de setembro na Câmara de Vereadores e eu vou estar presente, vai ser às 7 da noite. Essa turma que está aqui, o Cássio, mais essa turma bacana e mais os amigos que vão estar presentes lá. Nesse caso, quem é a diretoria, a nova diretoria do nosso Partido da República em Queimados? Tem o doutor Jorge, que é o primeiro prefeito da cidade, o Azaí, que foi duas vezes prefeito, o nosso companheiro Marcos, o Zé Antônio, o ex-vereador Robson, todo mundo vai estar lá e é uma forma de mostrar para a cidade de a gente sair do estado que a gente se encontra lá, uma ditadura, ninguém conversa, não tem diálogo. Então vamos trazer a retomada do crescimento do partido, uma forma republicana de se fazer política, governador. Estão firmes aqui, vamos dar a mão aqui, todo mundo junto aqui, né? Então, dia 1º, eu estou esperando todos vocês, 19 horas, na Câmara de Queimados. Que um abraço! Até lá!